Você sabia que a Prefeitura de Goiânia lançou um novo programa habitacional voltado às famílias goianienses e que, por isto, está realizando um novo cadastramento de interessados em participar do programa? Para fazer o seu cadastro, acesse o aplicativo Prefeitura 24 Horas. Caso não tenha uma conta, é possível se registrar na hora. Faça o login, clique em Serviços e escolha o ícone Programa Habitacional. Após clicar em Inscrição, escolha o programa Moradia Goianiense e confirme seus dados pessoais. Prossiga para inserir o endereço residencial e os dados sociais. Para completar o cadastro, tire uma foto de seu documento de identificação e aceite o termo de compromisso. É possível também se cadastrar via web. Basta acessar o portal da Prefeitura, clicar no ícone disponível na página inicial e fazer o login. Caso não tenha cadastro, é possível criar escolhendo a opção Novo Cadastro. Após login, clique em Incluir Inscrição e insira os dados solicitados. Mas atenção! Mesmo que você já possua um cadastro anterior, você deve fazer uma nova inscrição. Em caso de dificuldade em criar usuário e senha para acesso ao aplicativo ou o sistema web, ligue 62-3524-3801 ou procure a Secretaria de Planejamento e Habitação no Paço Municipal. É a Prefeitura trabalhando por uma Goiânia mais justa e igualitária.